Oi pessoal, eu sou a Ana Luisa Barfnett, aluna do Sub-Eoslovo da Costa Mireles, de Muzina e Goiás e estou inscrita para a FEMIC, que é a Feira de Ciências de Minas Gerais. Bom, a minha proposta como desenvolvedora do bioplástico a partir da matéria-prima do Getobá é reduzir o impacto que o plástico causa no meio ambiente, porque não é segredo para ninguém que o plástico é um dos maiores poluentes do mundo hoje em dia, e reduzir o impacto que ele causa tanto na nossa vida, quanto na vida dos animais e até mesmo no meio ambiente. Então, a nossa proposta é um plástico resistente, como podemos ver, e ao mesmo tempo biodegradável. Esse produto final, por exemplo, ele já está bem molinho aqui em cima, porque ele já está de fato biodegraduando. Para começar a pesquisa, começamos com a colheita do Getobá. Ele é um fruto rico em fibras, então é muito eficaz para a gente utilizar, porque a partir da casca dele, a gente consegue substituir a gelatina, que é um dos principais materiais utilizados para a confecção do Getobá. Já com o Getobá em mãos, a gente começou a triturar a casca para, de fato, extrair as propriedades e começar a substituir pela gelatina. O primeiro resultado que tivemos não foi muito satisfatório. Ele ficou tipo uma borracha, quase um silicone, e não estava resistente como a gente precisava. Então, a gente começou a trocar a quantidade de alguns ingredientes até chegarmos em um resultado mais resistente e que, de fato, parecia com um plástico. Depois de já termos acertado a consistência, começamos com a moldagem. Aqui, esses primeiros, a gente colocou em forminha de cupcake. Eles já estão um pouquinho feinhos, porque a gente já fez há um tempo, mas a gente percebeu que ainda não estava no resultado que a gente queria. Então, a gente resolveu fazer em moldes de copo descartável para que realmente no futuro possa ser substituído pelo plástico convencional. Então, esse foi o resultado. Como eu disse, ele está um pouquinho molinho, porque ele realmente já está bem degradando. Mas a gente pode ver que ele realmente fica bem resistente, como é o nosso objetivo. E não causa impacto no ambiente, porque, como podemos ver, o tempo de degradação dele é bem menor.